Sim, vai ser em off, porque eu decidi ter final de semana pra descansar, pra relaxar e pra dormir depois de duas madrugadas assistindo Fórmula 1. E não reclama, porque eu sei que você acordou às duas da manhã só pra ver o Verstappen vencer mais uma corrida no Japão. E eu prometi pra mim mesmo que eu não ia mais produzir esses conteúdos de Fórmula 1. Então agradece que eu tô aqui. GP do Japão. Max Verstappen venceu, Sérgio Pérez em segundo. Se me der na telha, eu falo sobre isso lá no final do vídeo. Vamos falar do que realmente interessa, que é o mote da minha MCV eletrônica, que são as coisas mais importantes que aconteceram nessa corrida, e o grande embate da temporada até agora entre Ferrari e McLaren. Essa prova teve um pouquinho de salsinho, ou de tempero, salsinho também é bom, um pouco de tempero, por conta do acidente entre Alexander Albon e Daniel Ricciardo. Os dois grandes perdedores do final de semana. A Williams não tem estrutura pra trazer chassi de um lugar pra outro, e tem mais dois acidentes no final de semana. O Albon bateu, e o Sargent também. Esses carros vão chegar remendados na China, e eu tenho minhas dúvidas se a equipe seria mais competitiva do que, por exemplo, sei lá, a Andretti. Porque tá cada vez mais caindo por terra essa teoria de que Michael Andretti não teria competência para oferecer competitividade pra Fórmula 1. E o nosso feminino Ricardo, Ricardo, Ricciardo, eu não sei mais falar o nome dele. Esse aí tá na bola da vez, porque, caramba, ele foi o responsável por essa batida, ele sabe que precisa terminar corridas, ele sabe que precisa entregar performance e desempenho, e no mesmo final de semana que ele abandona a corrida sem completar uma volta, o companheiro de equipe dele, correndo em casa, Yuki Tsunoda, marca um ponto. Olha só como são as coisas. E tô pra dizer que o Tsunoda é realmente o funcionário do mês, ele vai ter aquela foto na parede da Red Bull, Vicarb, Toro Roxo, sei lá como chamar essa equipe. Ele vai ter a foto de funcionário do mês, porque, afinal de contas, é ele quem tá entregando a melhor performance no carro da equipe que tem nome de cartão de crédito. Então ficam esses registros como grandes vencedores e perdedores do final de semana, mais até mesmo do que o Carlos Sais, que eu falo daqui a pouco sobre ele. Nos demais, eu acho que essa corrida também mostrou quem é que tá fazendo hora extra na Fórmula 1, sobre vários aspectos. Tá bom, eu tenho pena da dupla da Alpine, de certo modo tem. Pierre Gasly e Esteban Naukon são dois bons pilotos, são duas boas pessoas, mas estão dirigindo tratores. Não são carros de Fórmula 1, são tratores. O Logan Sargent pode ser considerado um vencedor porque terminou a corrida, mas Jesus amado, no final de semana que ele fez, com mais um problema, mais uma latida, ele mesmo diz, é algo que eu não deveria ter feito. Isso virou meme na internet. De fato, Sargent, você não deveria ter dado mais um prejuízo pra Williams, porque você também está na bola da vez e já tá fazendo hora extra. Assim como, sinceramente, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Poço da Incompetência. Tudo bem, a Aston Martin é outro trator agrícola, é um carro de Fórmula 3, mas, pelo amor de Deus, Lance Stroll. O Alonso, se batendo dentro de um carro, dirigindo essa draga do mesmo jeito, chega em sexto, e o Lance Stroll em décimo segundo. Tá, eu não tô comparando o Lance Stroll com o Alonso, mas ele não faz jus pra ter uma vaga na Fórmula 1. O Lance Stroll já deveria estar fora dessa categoria há muito tempo. Mesma coisa, o Nico Huckenberg, já falei do Magnussen, né? Huckenberg, socorro! A Fórmula 1 realmente só presta, só está prestando do décimo colocado pra frente. E, ainda assim, a gente tem que olhar pros asteriscos e praquilo que não está dando certo. O Oscar Piastri, pra muita gente, teve um final de semana decepcionante, porque poderia ter ficado um pouco à frente, já que o Leandro Narns ocupou a quinta posição e teve uma boa corrida saindo um pouco de trás. Mas, convenhamos, pior do que a Mercedes não tem como ficar. Olha, a gente tem que olhar com muito cuidado e detalhe pro que a Mercedes está fazendo, porque não é nada contra Lewis Hamilton, a favor de Judge Russell. Não deu certo, né? Não deu certo. Toto Wolff, esse carro não deu certo de novo. E, com tudo aquilo que Hamilton já disse a respeito da sua relação com a Mercedes, e como o Toto Wolff ficou, aquele cheiro de arroz queimado, ou aquele tomate azedo, estragado, que ficou na geladeira durante duas semanas, porque você não tem tempo pra cozinhar em casa, não deu certo. Não adianta. O Toto Wolff vai ficar com aquela cara de prisão de ventre toda corrida, porque ele sabe que parte do caldo ter desandado na Mercedes é por conta dele. Ele deveria ter ouvido ou respaldado a posição de Hamilton dentro da equipe e ter cobrado de engenheiros e projetistas um carro melhor. E olha o resultado que temos. George Russell em sétimo e Lewis Hamilton em nono. Mas vamos falar do que realmente interessa. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar do duelo Ferrari e McLaren, porque se a Fórmula 1 tem alguma emoção neste exato momento, é por causa dessas duas equipes e porque essas duas equipes estão efetivamente disputando a posição de melhor do resto. E eu nem acredito no que eu vou dizer, mas a Ferrari está na frente dessa disputa. Acho que a McLaren fez até demais, levando em consideração o começo que ela teve no ano passado onde estava andando no fundo do grid e ninguém acreditava que a equipe fosse se recuperar e assim o fez. Hoje pode ser considerada a terceira força na frente de, na ordem, Aston Martin e Mercedes. Mas a Ferrari, que já estava bem no ano passado, é claro que teve os seus altos e baixos, mas conseguiu terminar o ano competindo o vice-campeonato com a Mercedes e só perdeu o vice-campeonato porque a Ferrari roubou na estratégia em Abu Dhabi com o Carlos Sainz. Então a Ferrari já começou 2024, passos à frente, e é importante que se faça esse registro. E olha só como o apêndice a menos faz bem com o piloto, hein? Carlos Sainz na frente de Charles Leclerc de novo. E olha só como são as coisas, né? Carlos Sainz apenas 4 pontos de Charles Leclerc para ocupar a terceira posição do campeonato de pilotos e com uma corrida a menos. Não podemos nos esquecer que o Espanhol fez uma cirurgia para remoção de apêndice e correu uma prova a menos que Charles Leclerc e só está 4 pontos atrás no campeonato. Isso mostra o quanto que o Espanhol realmente alugou um apartamento na cabeça do Leclerc e como muitas pessoas já estão se perguntando se o Frederic Vassar fez realmente um bom negócio em mandar o Sainz embora. Talvez se você escolha a mais lógica, porque basicamente todo o projeto da Ferrari recente foi voltado para o Leclerc até então e eles estão indo para o All-In na contratação do Lewis Hamilton e não poderia ser diferente. O Hamilton é realmente o primeiro piloto que a Ferrari vai ter a partir de 2025. Porém, o Carlos Sainz está acumulando um crédito que é muito valioso. Ele tem sim uma moeda de troca muito boa nas mãos. Ele realmente é o cara do aviso prévio mais eficiente da história da Fórmula 1 e é explicado a essa altura do campeonato qual é a pressão que a Audi está fazendo para ter o Sainz como seu primeiro piloto. E eu entendo o lado do Espanhol. Ele está esperando para ver como a situação da Red Bull vai se definir. Ele está sim de olho na vaga do Sérgio Pérez que é sempre um grande ponto de interrogação porque apesar dele entregar uma performance hoje que é muito melhor do que nos anos anteriores e a gente tem que reconhecer que o Checo Pérez está atuando bem como escudeiro do Max Verstappen parece que ele realmente se convenceu de que ele é o segundo piloto e que ele não tem chance alguma de superar o holandês porque afinal de contas é o melhor piloto da categoria nesse momento mas se o Checo Pérez continuar a andar do jeito que ele está andando ele vai manter a sua vaga na Red Bull e aí fica difícil trocar o Sérgio Pérez agora e colocar por exemplo o Sainz o Alonso, enfim, qualquer piloto. Aliás, interessante o que o Max Verstappen disse nesse final de semana porque ele afirmou com todas as letras em uma entrevista que é contraproducente se a Red Bull trouxer o Alonso com mais de 40 anos porque foge das tradições da própria Red Bull que sempre foi promover os seus jovens pilotos tanto que inviste pesado na academia de formação de pilotos e também é uma forma de reforçar o respaldo ou apoio ao Helmut Mark porque se você não trouxer um jovem piloto para que o Helmut Mark está ali dando seus pitacos da forma como ele sempre fez. Dito isso, sobre o GP do Japão e acabei comentando sobre Sérgio Pérez e Max Verstappen não tem muito o que dizer a Fórmula 1 voltou ao normal a gente sabia que o Verstappen venceria o GP do Japão não é novidade nenhuma apenas aqueles muito otimistas acordaram de madrugada esperando que o carro da Red Bull quebrasse de novo e que a gente tivesse um vencedor diferente desse. E Verstappen só levou mais tempo para vencer o GP do Japão porque teve aquela batida no começo da corrida. Dito isso o GP do Japão foi bem interessante. não foi a melhor corrida do mundo muito longe disso eu acho que levando em consideração toda a desgraça que a gente tem na Fórmula 1 esse ano até que foi uma corrida ok com muita força passa de ano ela foi a melhor da temporada mas nem de longe foi uma corrida espetacular porque nós só tivemos corridas terríveis em 2024 mas foi uma corrida interessante olhando para os aspectos pontuais o duelo Ferrari-McLaren toda essa draga que a Aston Martin está passando esse desempenho pífio da Mercedes a performance do Yuki Tsunoda que de novo na minha opinião é o grande vencedor do final de semana é o piloto do final de semana não só porque correu em casa mas também porque dentro de todos os cenários apresentados ele está literalmente obliterando o nosso amigo Daniel Ricciardo que na minha opinião está realmente com a cabeça prêmio está na bola 7 a melhora da Haas sem o Gunther Steiner tudo bem eu falo que Huckenberg e Magnussen são pilotos que não justificam mais a permanência na Fórmula 1 mas a Haas melhorou até porque as equipes no fundo do grid hoje é Alpine Williams e Kicksauber e meu Deus a Sauber também socorro né o que atrapalha na Kicksauber é aquela cor marca-texto aquilo ali tem arrasto aerodinâmico naquele verde-limão marca-texto do carro mas está mais interessante olhar para esses detalhes da Fórmula 1 ver o drama da Williams eu tenho muitas dúvidas de como a Williams vai performar no GP da China que afinal de contas não tem estrutura para trazer chassi da Europa para a Ásia e aí vai ter que andar com dois carros emendados agora não que os danos desse final de semana sejam graves mas chega uma hora que a estrutura o chassi não aguenta então eu quero ver o que o Sargent e o Albon vão fazer com esses carros que já contam com prejuízo das etapas anteriores e toda a confusão que está acontecendo na Alpine que realmente os dois carros os dois pilotos não se entendem o Vocão e o Gasly não se entendem e o carro é horroroso fora isso até que não foi uma madrugada perdida tive a chance de conversar no Twitter com o Kevin Nicholas do Primeira Fila acho o trabalho do cara excelente observei os comentários das pessoas sobre um possível fim do Twitter fechamento do Twitter no Brasil porque o Elon Musk andou falando minhas coisas para os ministros da STF mas isso não vem ao caso então próxima etapa da Fórmula 1 você sabe aí quando vai ser GP da China daqui a duas semanas 19 e 21 de abril de 2024 no circuito de Xangai e algo muito interessante que foi dito na transmissão antes de terminar essa geração desses carros não tem ideia não tem referencial de como é o circuito da China os dados utilizados nas temporadas anteriores não servem porque já passamos cinco anos já temos uma nova geração de carros e aí a gente vai ter que começar do zero as equipes vão ter que começar do zero para o desenvolvimento e a preparação para o GP da China mas aí a gente se encontra lá eu gravo mais um vídeo sobre isso espero que com cara limpa porque eu estou com olheiras eu estou com sono eu estou com uma cara que não dá para aparecer na câmera então é por isso que eu estou gravando esse vídeo em off oeduardomoreira.com.br para mais eu não escrevi sobre essa corrida mas eu tenho muita coisa de cultura pop produzida por lá principalmente tecnologia também e eu estou no arroba oeduardomoreira você pediu me seguir em todas as redes sociais inclusive no Twitter enquanto ele ainda existir no Brasil um grande abraço para todo mundo e até a próxima E aí 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 E aí